E aí, tudo bem? Aqui é o Arthur e hoje eu vou fazer um resumo do que a Apple anunciou na WWDC 2020. Pra quem não conhece, a WWDC é a Worldwide Developers Conference, o Conferência Mundial de Desenvolvedores de Aplicativos para Plataformas Apple, como iOS, MacOS, iPadOS, WatchOS e TVOS. E o que isso muda na minha vida, já que eu não desenvolvo aplicativo nenhum, eu só uso eles? Você talvez se pergunte. É que na WWDC são anunciadas novas versões dos sistemas operacionais do iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Apple TV, com vários recursos novos, alguns que você vai notar mais do que outros. É o grande evento de software da Apple. Normalmente, a WWDC reúne milhares de desenvolvedores do mundo inteiro no Apple Park, a sede da Apple em Cupertino, nos Estados Unidos. Mas, como veio o nosso amiguinho viral, aglomerações desse tipo foram suspensas por enquanto. E a conferência, pela primeira vez, foi feita 100% pela internet. O evento de abertura não foi exceção. A Apple, como já era de se esperar, caprichou na produção e na edição, aproveitando que já ia ser gravado mesmo. Se quiser ver na íntegra, a própria Apple subiu o vídeo no YouTube, que você pode ver aqui. Mas se você veio aqui, você quer um resumo em poucos minutos. Então, lá vai o resumo. Começando pelo iOS, ou o sistema que roda no seu iPhone. A novidade mais visível do iOS 14 são os widgets, que até agora só estavam disponíveis no painel hoje, mas agora também podem ser colocados na tela inicial, junto com os aplicativos que você usa. Assim, você pode ver a previsão do tempo, a agenda, as últimas notícias, entre outras informações, um relance. Sem precisar abrir o app. Quem usa Android já deve saber do que eu estou falando, mas essa implementação que a Apple é do Toto, tem mais cara de Windows Phone do que de Android. E isso abre o placard da Apple tentando sucesso onde a Microsoft fracassou. Se bem que, na minha opinião, o principal motivo pelo qual o Windows Phone fracassou é o fato do Google se recusar a fazer apps na plataforma, tipo YouTube, Gmail, Google Maps, tudo que a gente mais usa. Além disso, o iOS também tem a opção de você inserir uma pilha inteligente de widgets com base nos apps que você mais usa, com widgets relevantes aparecendo na tela, dependendo da hora que você usa o celular. Outra novidade na tela inicial, um tanto familiar para quem usa Android, é a Biblioteca de Apps, que fica na última página da tela inicial, com todos os apps que você tem instalados, organizados por categoria, e com os apps mais usados e os recém-instalados logo na parte de cima da tela, para ficar fácil de você acessar. Além disso, quando receber uma chamada enquanto você estiver dentro de um app, ela não vai mais ocupar a tela toda, mas uma caixinha no alto da tela para você atender ou recusar sem te atrapalhar tanto, como já acontece no Android faz tempo. Demorou a Apple! Também tem a opção de Picture-in-Picture para apps de vídeo, que já estava disponível no iPad, e também para chamadas em vídeo. Dá para mencionar pessoas no iMessage, fixar nove dessas conversas mais importantes no alto do app mensagens, e responder mensagens específicas para o grupo do iMessage. Algo que não vai fazer muita diferença para você, já que praticamente todo mundo aqui no Brasil usa o WhatsApp. E desses recursos, só não tem a fixação de conversas importantes na hora. Mas e esse o Facebook, vou lá contigo? Tem mais opções de prestação de Memojis, como novas opções de idade, penteados, chapéus e máscaras, o que é importante em tempos de pandemia. Mudaram algumas coisas no Apple Maps, mas nenhuma delas está disponível para os usuários brasileiros, nem em grande parte do mundo. Mas o que vai estar disponível vai ser o Apple Translate, que vai ser lançado com suporte a 11 idiomas, inclusive português brasileiro, modo de tradução offline, que também pode ser usado mesmo se você não ativar o modo avião do celular, e o modo atenção, com o texto traduzido grande, em tela cheia, para chamar a atenção da pessoa com a qual você está conversando em outro idioma. A interface compacta também vai estar disponível na Siri, e aparentemente é mais agradável do que a atual interface do Google Assistente. E vai dar para você mandar mensagens de áudio, pelo menos no iMessage, não sei se vai ter suporte também para apps de terceiros como o WhatsApp, direto da Siri. Ou seja, vai ter muito mais gente que usa iPhone mandando áudio, quando poderia muito bem pedir para a Siri mandar uma mensagem escrita. Dá para fazer isso, sabia? O Safari agora tem tradução integrada, igual ao Chrome no desktop, monitoramento de senhas para te avisar se a sua senha forte é suficiente, além de um relatório de privacidade do site se você assiste. Aliás, falando em privacidade, agora o sistema te avisa quando algum aplicativo usa câmera ou microfone. Ótimo para você saber quando um app usar eles quando deveria. Sério, tem alguns apps de banco e até de supermercado que às vezes fazem isso em segundo plano. Estou de olho em vocês. E informações e privacidade dos apps nas suas páginas na App Store. Algo que a Apple comparou com uma tabela de informação nutricional. Outra novidade que eu acho útil, mas acho que não vai pegar, são os App Clips, que são pedaços de aplicativos que você baixar rapidinho e abre quando mais precisa, como quando você precisa alugar um patinete, pagar o estacionamento ou pedir alguma coisa para comer. Eu acho que não vai pegar, porque o Android tem algo parecido, os Instant Apps, hoje Google Play Instant. Mas eu pergunto para você, que como eu também uso Android, quando foi a última vez que você abriu um Instant App? Me conta nos comentários. Vai dar para você ligar o seu carro só com o iPhone, sem precisar baixar nenhum outro app, dá para compartilhar sua chave virtual pelo iMessage, e a Apple promete que funciona por até 5 horas, mesmo depois que a bateria do seu celular acabar. Mas, por enquanto, você precisa ter um BMW Série 5 2021 para usar esse recurso. Puxa o quanto demorou para começar a chegar carros com o Spotify CarPlay aqui no Brasil, e depois eles se massificarem até chegarem com o Onix da vida? Só imagina o quanto de tempo que vai demorar para as chaves do App Wallet se massificarem, ou o Google lançar um recurso parecido e se chegar ainda mais carros. E uma novidade pequena, mas importante, Agora você pode trocar o seu navegador e app de e-mail padrão do iPhone, usuários do app Gmail ou qualquer outro, como é bom, usuários do Chrome e do Firefox, passando para o iPadOS, ou a versão do iOS para iPad. Além de muitas das novidades do iOS, ele ainda tem o modo rabisco, que converte texto manuscrito com o Apple Pencil em texto digitado em qualquer campo de texto. É meio que uma versão anabolizada do que o Galaxy Note faz, mas também lembra algo que a Apple fez lá atrás, o Newton Message Pad, que tinha um sistema de reconhecimento escrito bem avançado para a época, mesmo que não fosse muito preciso. De volta ao rabisco do iPadOS, também dá para apagar texto riscando em cima dele, e selecionar texto circulando. E no app Notas, dá para selecionar texto manuscrito como se fosse digitado, copiar texto manuscrito no Notas e colar como texto digitado em qualquer outro app, desenhar formas grosseiras que sejam perfeitas depois, e o sistema ainda reconhece dados com endereços, telefones e e-mails em texto manuscrito. Olha o quão longe a tecnologia foi! Aproveito para cumprir a exigência do código informal dos youtubers e pedir para você dar um joinha se você gostou do vídeo até agora, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você ficar sabendo quando eu subir um vídeo novo. Agora, bora aí para o resumo do watchOS, do Apple Watch, e do tvOS, da Apple TV, que não tiveram tantas novidades assim. O watchOS, além dos novos mostradores de costume, também tem mostradores personalizáveis, que podem ser compartilhados com outros usuários pelo iMessage, e outros que podem ser baixados da App Store ou da web. Além disso, ele tem um novo app para você administrar o seu sono, e que automaticamente coloca o seu iPhone em modo não perturbe, e um recurso que detecta automaticamente quando você está lavando as suas mãos, e aciona um timer automático de 20 segundos. Mais um recurso importante nos dias de hoje. E o tvOS agora tem compartilhamento de conta para os jogos do Apple Arcade, com serviços de jogos por assinatura, sem anúncios e sem microtransações da Apple, caso você seja assinante, suporte ao YouTube em 4K, além de suporte a câmeras e acessórios compatíveis com o HomeKit, através da Siri e da central de controle, além de notificações caso a campanha seja tocada, com imagem de câmera e tudo, caso a campanha e a câmera sejam compatíveis com o HomeKit, claro. Mas as grandes novidades do dia ficaram com o Mac. Não, não falei Mac. Não falei Mac. Eu falei Mac. O computador. Começando pela nova versão do Mac OS, chamada Big Sur. Pra quem não sabe, as versões recentes do Mac OS são em nomes de regiões da Califórnia, como Yosemite, El Capitán, Mojave e Catalina, a atual versão. E depois de quase 20 anos, o Mac OS finalmente chega à versão 11! Vocês sabem que esse momento nunca ia chegar. Pra você ter uma ideia, o Mac OS Catalina é a versão 10.15! Já de cara você vê que a interface mudou bastante. Os ícones ficaram com aquela cara de ícones do iOS e as janelas também foram renovadas. Algumas, inclusive, com efeito de transferência meio iOS, meio Windows 10. As extensões do Safari tem suporte em API e Web Extensions e estarão disponíveis na App Store. Mais uma pro placar de fracassos da Microsoft que a Apple tenta transformar o sucesso dela. O navegador tem tradutora integrado, monitoramento de senhas e praticamente todos os recursos novos da versão para iOS e iPadOS. Busca de imagens e GIFs no App Maze Ires, mas... Quem usa o iMessage no país? O WhatsApp. Deixa eu comentar nesse CR, exceção. Dá pra criar Memojis no Mac, tem informações de privacidade nos apps da App Store e muitos outros recursos menores. Mas a maior das novidades, fora a interface, é que a Apple vai começar a trocar os processadores Intel nos Macs pra processadores próprios, baseados na arquitetura ARM, ou como a Apple está chamando, Apple Silicon, ou Silício Apple. Em outras palavras, os próximos Macs vão começar a ter processadores parecidos com aqueles dos iPads. Inclusive, o kit de transição para desenvolvedores tem o chip A12 e Bionic, o mesmo usado no iPad Pro mais recente. Todos os apps nativos do sistema já foram projetados pra rodar no Apple Silicon, além dos chips Intel, assim como as próximas ações dos apps da Adobe Creative Cloud e do Microsoft Office. Aliás, falando na Microsoft, marca mais um ponto no placar, pois a Microsoft chegou a lançar uma versão do Windows baseada em ARM, o Windows RT. Mas essa versão, como já era de esperar, não deu certo. Mas a Microsoft não desistiu e lançou uma versão do Windows 10 pra sistemas baseados em ARM, como o Qualcomm e o Snapdragon. Mas ainda é questão de tempo pra ver se agora vai. Ainda mais agora com o empurrãozinho da Apple. Assim como teve na transição do PowerPC pra Intel, a Apple disponibiliza ferramentas pra facilitar a transição, como os binários Universal 2, para os desenvolvedores projetarem apps que funcionam tanto em Intel quanto no Apple Silicon, e o Rosetta 2, que permite que um computador com Apple Silicon rode um app projetado exclusivamente pra Intel. Outra grande novidade dessa transição é o fato de que apps pra iOS e iPadOS também estarão disponíveis pra Mac. Mais uma placar já que o Windows também tentou fazer pra apps pra celular e tablet pegarem no desktop. Porém... Sempre tem um porém... O macOS no Apple Silicon não vai ter suporte ao bootcamp que permite rodar o Windows em um Mac. Fora que a Microsoft não oferece licenças do Windows 10 pra ARM e pra venda, apenas pra fabricantes de sistemas novos. O período de transição de Intel pra Apple Silicon dos Macs vai durar dois anos. E nesse período, ainda vão ser lançados os Macs com processadores Intel. Ou seja, ainda vai demorar um pouco pra que toda a linha à venda já receba os processadores de iPad e seus sucessores. Até lá, vai juntando dinheiro pra comprar um Mac com o Apple Silicon. E vai juntando muito dinheiro. Porque Mac, todo mundo sabe, custa o mesmo que um carro usado de boa qualidade. Todas essas atualizações serão liberadas a partir da Primavera do Hemisfério Sul, com versões metapúblicas disponíveis já a partir de julho. Esses foram os destaques da WWDC 2020. Deixa um comentário dizendo o que você achou, o que você acha que ainda faz falta os apresos da Apple que já existem em outros sistemas impersonais. E até a próxima. Tchau!